Quantas vezes temos uma boa ideia, um negócio, uma ideia de um negócio e acabamos, por algum motivo, não podendo colocar em prática? Você tem alguma ideia de negócio? O programa de pré-incubação da Unesc é uma ótima oportunidade para empreendedores que têm vontade de montar um negócio do zero. As inscrições estão prorrogadas, vão até segunda-feira da semana que vem, dia 15. Saiba mais, acompanhe. Um ambiente de cocriação e de tirar as ideias do papel. O Talent Lab da Unesc recebe empreendedores e pessoas com vontade de empreender. A ideia do programa de pré-incubação é dar apoio para desenvolver a ideia e transformá-la em um negócio. Qualquer pessoa, independente da idade, independente de escolaridade, pode vir entrar nesse programa de pré-incubação. Nesse período, nós vamos auxiliar, por meio de técnicas e ferramentas, auxiliar por meio de cocriação, ela realmente a desenhar esse negócio. Ela vai ter mentorias, network, vai ter uma rede de relacionamento que vai dar apoio para ela, todo o suporte que ela precisa para realmente entender se esse negócio, se essa ideia, ela pode se transformar num negócio depois. Essa é a segunda edição do programa. 20 ideias serão selecionadas para passar por um processo de cinco meses de acompanhamento e mentorias. Os encontros são semanais e com o principal objetivo de evoluir e aprimorar um negócio do zero. A Franciele participou da primeira edição do programa e chegou aqui só com uma ideia. Ela participou das mentorias e saiu daqui com duas empresas funcionando. Participei de todo o programa durante cinco meses, utilizei dos mentores, de toda a plataforma que a gente tem ali para estruturar o nosso negócio. Realmente, eles nos incentivam a enxergar a nossa ideia como um negócio já acontecendo e foi sucesso. Eu saio da pré-incubação incubada, porque eu fiquei entre os três primeiros colocados. Então, a gente conseguiu aqui seis meses de escritório para estar utilizando esse espaço do Talent Lab para conseguir escalar ainda mais o seu negócio. E já saio daqui com não apenas um negócio, mas já com clientes em carteira. A Fran começou do zero, mas o João veio procurar a Unesc quando o processo já estava praticamente pronto. Ele percebeu a necessidade de se atualizar e entender quais as demandas do mercado em que atua. Eu, com 71 anos, me senti assim. Eu digo, eu tenho que esquecer todos os meus vícios do passado e procurar um auxílio técnico para não perder essa grande oportunidade. Eu acho que foi uma benção inventar uma policorte inovada que soluciona grandes problemas de acidentes no Brasil. Essa mentoria e acompanhamento é feita por professores e empreendedores que já têm experiência no ramo de atuação da empresa. O Diego foi mentor da primeira turma e destaca o valor de ter esse suporte durante todo o processo. A gente dá um passo a passo para a pessoa pegar a ideia dela, botar no papel, analisar todas as viabilidades, fazer todo o processo para realmente ver se o mercado precisa do produto dela, para ver se o mercado tem essa necessidade ou não. E fazer os devidos ajustes no meio desse processo para lá na frente evitar, se a gente sair daquela zona de mortalidade de dois anos, que é o que a gente tem em média das empresas quando abrem no Brasil. Existem sempre grandes opções para se fazer, para tirar do papel projetos, basta buscá-los.